A gente está preparando esse dezembro para a nossa campanha, nossa campanha de solidariedade a todas essas pessoas, a todas essas pessoas que vêm passando por situações delicadas frente às redes sociais. Nós estamos em prol dessas pessoas desativando os nossos comentários do Instagram, apenas isso, essa é a nossa campanha, é simples, não vamos para a rua, não vamos atirar pedra, não vamos botar fogo, não é nada disso, é só desativar os comentários em prol de tanta maldade que está sendo despejado nas redes sociais. A gente não é, não é coniviente com essas situações aí, meus amigos, infelizmente a gente não aprova, não vamos aprovar nunca isso tudo que vem acontecendo. Assim, estamos sendo aqui de alguma forma prejudicados, mas a gente sabe que tem um bem maior por trás disso.